A reunião foi realizada no Auditório Costa Lima e contou com a participação de integrantes do Movimento de Luta pela Casa Própria e moradores do Bloco A do Residencial Adilaír, localizado no município de Goianira. No total, 292 casas foram entregues no residencial e as famílias contempladas participam das reuniões de apoio ao movimento e estruturação do bairro. São muitas coisas que a gente vai aprendendo de acordo com cada reunião. Desde o começo eu participo de todas as reuniões, sabe? Então, cada reunião tem uma palestra diferente, inclusive é uma palestra muito boa. Ensina a gente a trabalhar para si próprio, né? E tem muitos tipos de cursos que a pessoa quiser, não consegue e não corre atrás. Então, a ajuda para o setor vai ser uma mão na roda. Durante a reunião desta quinta-feira, foi ministrada a palestra sobre como abrir uma empresa com a administradora Ludmila da Mata, com o objetivo de ajudar no surgimento dessa nova comunidade. Além de entregar as casas, eles também querem que as pessoas se conscientizem de uma comunidade, de uma associação de bairros, para que aquelas pessoas ali possam viver realmente numa comunidade organizada e produtiva. E essas dicas que eu vim trazer aqui hoje, é nesse sentido, para a gente poder apoiar essas pessoas. É muito interessante que isso aconteça e que as pessoas estejam participando como nós estamos vendo aqui hoje. Segundo o presidente do Movimento de Luta pela Casa Própria, Euler Ivo, a ideia é unir forças para a construção de casas e assim diminuir o número de pessoas dependentes de pagar aluguel para moradia. Nosso objetivo é cadastrar a família e lutar pela moradia. O governo federal agora tem um programa Minha Casa Minha Vida. Olha, são aí, a Dilma acabou de assinar agora um projeto para construção de 2 milhões e 200 mil moradias. Esse ano, ano que vem, tem mais. Então nós estamos cadastrando, apresentando, defendendo, lutando por cada um. Quem tem casa, tem raiz.